Mandou um podcast, hein, mano? Vou ouvir aqui. Mano, você não tem ideia, cara, do que aconteceu comigo. Você tá ligado no meu sonho, mano? Escreve o que eu tô dizendo. Eu vou ganhar a Libertadores. Cara, é muita treta. Você sabe que tem que passar por cima de vários obstáculos, mas é treta. Semana passada, eu não consegui nem prestar atenção na escola. É difícil, mano, muito difícil. Mas eu sei que vai valer a pena. Eu não posso parar. É escola, é treino, é meu corre. É tudo, mano, é tudo. É tudo por um motivo. O maior orgulho do meu velho é de poder ajudar ele demais. Só que a minha visão cai em outro lugar. Entende? Se eu não for atrás, esquece. Só que, maluco, você tá ligado. Não é que eu corro atrás. Eu sou a correria. Mano, você não tem ideia, cara, do que aconteceu comigo. Eu vou ganhar a Libertadores. E não só ganhar. Eu vou ser o melhor jogador da Libertadores. Gol em campo importa, mas gol fora de campo é o que realmente importa. Em 2022, o Anel Best of the Tournament foi pensado olhando pro futuro. Um anel com os oito valores que um verdadeiro campeão precisa pra chegar lá. Por isso, esse ano, além de votar no crack da Comembol Libertadores, você pode doar pra Gerando Falcões e ajudar a moldar a nova geração. Acesse funbridgestone.com, vote, doe, torça e faça a diferença. Bridgestone. Solutions for your journey.